Fala pessoal, beleza? Nessa aula eu vou mostrar para vocês como que o servidor pode ficar sempre online quando a gente enviar uma requisição para ele após ele processar. Bora para a aula então! Antes de começar a aula, vou pedir para você que se inscreva no canal, ative o sino de notificações e deixe o seu comentário. Na aula passada a gente viu que o nosso servidor, após fazer o processamento, ele é derrubado, ele finaliza a execução. O servidor, pessoal, a ideia de servidores é que eles fiquem disponíveis sempre, até a gente brinca que o servidor tem que ficar disponível 24 barra 7, que seria ficar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele fica lá, sempre online, esperando receber solicitações. Ok? Tá, como que eu posso fazer isso? Para fazer isso, no seu servidor, após você definir a porta, você vai colocar uma repetição aqui ó, o while true. O que que é o while? Ele vai ficar repetindo para sempre, ok? O que que eu vou fazer daí? Aí eu vou copiar esse código aqui dentro, ó. Vou copiar esse código aqui dentro. Vou copiar esse código aqui dentro. Pronto, ó. Agora eu tenho um servidor que quando ele atender um cliente, ele já volta para atender o segundo. Vamos testar para vocês verem, ó. Eu vou dar botão direito, ó. Botão direito, run s. Deixa eu só dar mais um println aqui, ó. Colocar um barra n aqui, para ele dar uma separadinha aqui, ó. Colocar um barra n aqui, para ele dar uma separada, para a gente saber, ó. Run s, java application. Aí, ó. Ele está aguardando conexão, ok? Ou melhor, vamos colocar aqui um println aqui, ó. Depois do s aqui, fica melhor. Barra n, invertido aqui, certo? Depois do resultado. Então, eu vou rodar o servidor, ó. Run s, java application. O servidor está rodando, aguardando conexão. Vou rodar o cliente uma vez. Então, eu apertei 10, 20, aí, ó. Ele rodou o cliente e voltou a esperar a conexão. Vou dar ok, ó. Aí, ó. Ele aguardou a conexão, estabeleceu a conexão, fez o cálculo, está esperando uma nova conexão. Mostrando aqui, ó. Ó, o servidor, você vê que ele não está terminated. Ele está rodando ainda. Então, ó. Rodando o outro cliente agora, ó. Agora, rodando o outro cliente. 3 com 2. Aí, ó. De novo, deu certo, ó. Então, agora, ó. Ele fez o 10 com 20, que deu 30. Ele fez o 3 com 2, que deu 5, ó. Então, perceba que agora, ó. Ele está conseguindo atender múltiplas requisições. Como que você derruba o servidor agora? É só vir aqui na televisão, escolhe o servidor. Aqui, nessa televisãozinha aqui, que é o Display Select Console. E aperta o vermelho. Pronto, ó. Agora, o servidor está derrubado. Se eu tentar rodar o cliente agora, ele vai dar erro falando que... Não tem, ó. Vai ficar um tempo aí, ó. Deu erro falando que o servidor está fora do ar. Conexão recusada. Beleza, pessoal? Com isso, então, a gente fecha essa introdução a redes. Abraços. Até a próxima.